Fala galera, Dona Bela! Hoje a gente vai falar de um assunto que, na minha opinião, um dos assuntos mais importantes tem no bodybuilding Sobre o pé de pato. Vocês sabem para que serve o pé de pato? Vocês acham que o pé de pato ele tá relacionado somente com a remada da gente na onda? Ou ele tá relacionado com o controle que você vai ter pra executar aquela manobra que você tanto quer? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, o comentário Se gostar do conteúdo, também compartilhar, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes passa despercebido aí pra quem tá começando no bodybuilding Muitas vezes pra quem surfa há bastante tempo também deixa passar despercebido Sobre a importância do pé de pato quando a gente tá na onda O pé de pato, gente, ele é o leme do bodybuilding Ele tá diretamente relacionado com o controle que a gente tem na onda Sabe aquela onda que você desce e você fez aquele esforço, assim, fenomenal pra chegar no lip e não conseguiu? Muitas vezes isso pode tá relacionado com a falta do uso do pé de pato Calma, que eu vou explicar Imagina aqui que eu tô descendo aqui uma onda pra esquerda, certo? Ou seja, eu tô botando o peso mais no lado esquerdo da prancha Tô usando a borda esquerda da prancha No finalzinho da borda, seguindo aqui a perna, tá o pé de pato Por incrível que pareça, ele é a continuação da borda O pé de pato, ele tá te auxiliando ali no controle no finalzinho da sua prancha Ele é o leme do bodybuilding Então se você não tá usando o pé de pato, acaba que você tá deixando de usar uma parte mega importante no bodybuilding Que é o leme ou o pé de pato Pra exemplificar melhor, eu vou fazer aqui o uso da troca de borda Troca de borda é quando você tá indo aqui pra um lado, por exemplo, pro lado esquerdo e vira pro lado direito Você trocou de borda Eu peguei aqui um exemplo, uma onda minha Eu tô descendo aqui pra esquerda, ou seja, eu tô usando a borda esquerda, o pé de pato esquerdo E eu vou querer fazer um cutback O cutback é uma manobra que você vai jogar água, uma rasgada, né? Acaba que eu vou botar o peso todo pro lado direito E consequentemente eu vou ter que usar a perna do lado direito Eu tentei fazer essa mesma manobra, o cutback, sem usar o pé de pato Galera, não dá Tipo, não, não dá Não dá O pé de pato relacionado com a dificuldade que você tá tendo de mandar um 3060 investido, por exemplo Você tem que trocar de borda Mas você tá dando aí o 3060 Você vai aqui pra esquerda, por exemplo, e vai virar ali pra direita pra dar o giro da manobra Então se você tá dando o 3060 e ficando pela metade Pode ser, sim, relacionado aí com a falta do uso do pé de pato Falando aí um pouquinho de controle também do pé de pato Eu peguei um exemplo quando eu surto em Nazaré, um A grande Quando você tá surfando em uma onda grande, uma onda que tem muita massa de água Pra eu ter controle naquela onda, eu tinha que usar o pé de pato Não tinha jeito Se eu não usasse o pé de pato, eu ia no comecinho do drop, eu ia vacar Então assim, eu peguei esse exemplo pra mostrar pra vocês que quanto maior a onda, mais pé de pato você precisa Mais controle você precisa Então se você não tá usando o pé de pato devidamente num mar pequeno Num mar que você geralmente tem costume de surfar E vai pra um mar maior e sente uma dificuldade grande de ter o controle na onda Assim, tem uma possibilidade gigantesca de estar relacionado com a falta do uso do pé de pato Lembrando que eu vou sempre falar aqui que o bodyboard é um esporte pra gente se divertir Eu tô tentando dar aqui umas informações Mas isso não é a verdade da vida, né? Então se vocês estão se divertindo, eu acho que é isso que realmente importa Lembrando aqui também, galera, que é sempre bom a gente ter um acompanhamento de alguém, de algum profissional Se você tem a oportunidade de fazer uma aula de bodyboard Ou até ter um amigo aí pra filmar também, a autoavaliação também é muito legal E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham curtido Lembrando aí de novo pra se seguir no canal, deixar aquele comentário Se gostou, compartilhar também pros amigos E tamo junto e a gente se vê aí no próximo vídeo